Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todos os dias E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria a mesma boca todo dia